e chegou o momento não vê aqui né que vai dar agora sei que eu vou pedir um comprovante tirar uma foto alguma coisa verdade o Zimbão 780 780 mais 1280 da 780 né 780 com mais 1240 1280 eu acho que é 1240 não é 1280 dos 80 preciso pagar esse aqui e o outro que eu não consegui pagar quanto a não é que eu não sei se eu não sei se eu não pago imposto suficiente pago muito pago mais do que vocês e PVA licenciamento não muito caro você paga IPTU da sua casa sendo que a casa é sua sua casa nem anda na estrada você paga IOF STF vai trabalhar muito né não vou trabalhar pagar muito dinheiro ah fulano só pensa dinheiro mas se o mundo só pensa em dinheiro pô vai comprar um pouco mortadela tem que ter dinheiro não tem dinheiro pô tudo é dinheiro hoje em dia saudade de ser criança tinha que pagar nada era só chegar e chegar não vai se mandar as costas da mãe vai mano compre o meu BlackBlaze o saco tem caso aqui na pódio aqui eu acho que não velho acho que não mesmo aditivado comum diesel e etanol que tu acha bota aditivado ou como comum né é acho que eu compreta para mim por favor é só como isso que vai dar que essa brincadeira E aí 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 e ela ligou na é só entrar e é a promoção aqui ó pão com o mortal delas e presunto e coca-cola ou o mig Diego com um vídeo de Hugo um vídeo de aí comigo de um misto quente o que que é esse Big Jay não sei eu acho que é frappuccino parece ser bom é gostoso e é só assim né cara né mas tudo aqui é 10 conto a coxinha rolar de banana frita banana croquete aí você quer da hora o jogo de carne uma rosca eu nunca dei nossa o doce é bonito tá bonito eu tenho medo de comer e passar mal né eu tenho medo por tu não aceitar bem olha essa torta aqui tá bonito não esses negócio que tá bom velho arroz feijão farofa filé de frango tu vai almoçar mesmo eu vou comer um pouquinho também bem arrozinho só um pouquinho só olha meu prato quando você acha que vai dar vai dar 35 eu acho que vai dar 39 não eu quero me afrontar esse aqui é gostoso aí bife a parmigiana é bom demais nossa e não caraca velho meu amigo tocar o pratinho das crianças meu Deus 52 meu Deus 35 falar para você tá mais bonito do que gostoso a aparência tá melhor do que eu gosto tá mais bonito do que gostoso mesmo tá gostoso não tá ruim eu vou rir não mas minha expectativa tava lá em cima serviço carne coca o velho sujeito todo meu Deus eu vou rir não e eu cortar o bicho ele saiu tentando correr mas tá gostoso não tá bom tá mais bonito que eu não é nossa senhora eu deu casa comida pô meu Deus né comendo coca com comida com coca que vai dirigindo agora você descansar um tipo a dirigiu muito já anoiteceu já que dia bonito dia bonito ué que noite bonita céuzão bonito muito estamos aonde aqui agora estamos passando pela cidade de Araguari como era agora ali depois vamos passar pela estrada do Rio Paraíba depois vamos passar em Catalãos no Catalão já é um sinal que tá perto é Catalão você chega em Catalão você fala não falta só mais quatro horas o que eu queria muito nesse exato momento é que tu parasse em algum lugar para dirigir a gente pegar um café com leite eu queria também café é o café mas para você voltar para dirigir ué aí tu acabou de pegar para dirigir não já tem maior tempo eu peguei de dia já tá de noite gente vocês viram aí a gente saiu do lado almoço da almoço e sim eu vim dirigindo de lá até aqui vocês viram e não deu 30 segundos no vídeo é que a gente tá foi mais de 7 horas dirigindo sempre nossa eu não aguento e aí que que tu tá achando aí do piloto maravilhoso vai ficando mais rápido a direção fica mais rígida assim fica de boa de dirigir o meu era muito leve o áudio que eu tinha me dar agonia para a estabilidade na estrada eu acho ele tipo a altura ideal e dentro do bairro que a gente andou não bateu não raspou nem nada mas olhando ele para o lado de fora assim ele parece ser baixo mesmo parece parece mas ele não é não se o piloto e o copiloto não ficar conversando ali os dois dorme é verdade aí tu vai olhar assim ó para nós dois roncando vai falar minha vida está na mão de Deus e a a morte da graça do mundo todo já dormiu 57 vezes já já dormi já acordei já escutaram música já trocaram de banco já foram almoçar fazer xixi tomaram café voltaram aí quando cantaram mais se zoaram fizeram tudo a pessoa que só tá ali atrás sem fazer nada é fácil demais velho mas mas aí tem diante não mas tem que fazer isso mas você acha que é fácil ficar te zoando você é fácil é o tamanho de sua cabeça eu não vou falar nada de sua cabeça pirulita e dentão de bolinha de gude faz sentido tá bom o careque faz sentido não faz mas passa o minoxidil aqui você tá ficando cálvio tá falando no que eu também sou meio cálvio chegou um determinado tempo da viagem assim que eu pareço que tu comeu os cogumelos até ver que tu fica doidão eu já tô aqui nossa vem não chega nunca aí o Júnior pega e me manda chegou que motivação que você também ou mais que horas são agora seis e trinta e dois da tarde na sua teoria pode dar aqui então nós tinha que chegar daqui a duas horas não não deu para chegar tudo olha o GPS ali o tanto que vocês pararam o GPS obrigado vida mostra o GPS porque ele quis parar para comprar salgadinho que ele vai parar para comprar bolo que mentira tu tava comigo o tempo todo parou para abastecer e almoçar e nem demorou foi 20 minutinhos só aumentou duas horas por quê porque não dá para chegar em 10 quem quis parar de ir para almoçar você comeu também não vem com essa não o cara fez de tudo para a gente não chegar na hora e agora tá me cobrando mentira tô aqui segurando número dois justamente para não te atrapalhar a via 120 por hora ele tá 84 o carro não é meu meu carro eu tenho coragem aí tu tá me cobrando de chegar no horário com você dirigindo igual a lesbo uma palavra uma música vai a Tainá vai começar a falar uma palavra e nós tem que arrumar uma música poeira levantou poeira outro para o Caíco é da mãe galinha a galinha pitadinho a galinha usa saiu o galho palito a galinha é o que tem essa mesmo a galinha é difícil você pensou nessa eu pensei naquela da a galinha pintada essa mesmo fria e a nossa eu não sou muito bom esse jogo noite fria né é campeão você tá então eu sei chocolate fala em uma música com chocolate eu sei chocolate com pimenta eu pensei nessa mesmo chocolate vira vira choco bate eu vou falar uma palavra que é mais fácil dinheiro pronto dinheiro dinheiro é fácil mas fala então tem várias pô eu uma raiva raiva a hora da raiva na qual aquela da Maria Fernandes eu tenho raiva de você porque você beija bem demais pensa 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 em mim chore por mim liga pra mim não não liga pra ele essa mesmo vai tu usar dinheiro 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 quanto mais rico fica pobre mais rico fica rico só que que não tem a gente já te ouvir a música menina e rapaz nem sabe eu sabia eu sabia eu esqueci não eu esqueci isso tá sacaneadona mesmo a gente quer viver a minha vida faz 100 mil sem esforço mas Cadê uma palavra dinheiro? 100 mil é dinheiro. Ó, uma. Essa é difícil. Como eu vou falar? Usa. Usa. Então me usa. Me usa. 2x2. Eu tentei roubar. Flor. Mas era essa não. Era qual? Pra onde foi você, Flor? Até mundo chão nasci, Flor. É verdade. Olha por nós, Pastor. Lembra da gente. Corsa, pronto. A palavra é boa. Corsa. Corsa, Zé. Porque ela que senta pra mim. Lógico que eu vou, lógico que eu vou trocar o seu tabelo do lugar. O ser humano é tão complicado que precisa colocar isso aqui na parede. Por favor, não joga esticlete nos Biktok. Vem, por favor, por favor. Pelo amor de Deus. Você pode muito bem jogar aqui no lixo. Você vai jogar lá. E fulado. Não é porque, porque ali, é porque ali é melhor. Vamos pegar aqui o cafezinho. Pessoal, vou pegar um cafezinho, gente. Eu não vou pegar café com leite, não. Igual você pegou. Tá, lá no Goiás. Olha aí, ó. Olha aí. Tainá nunca come. Tainá falou bem assim. Tô olhando esses biscoitinhos aqui pra levar pra Tainá, não. Falta quatro horas pra chegar, Zé. É o quê? Tu tá maluco? Eu tô dientor de quente. Você sabe o churru? Seu cálvio? Você é cálvio? É louco mesmo. Acredito eu que daqui umas três horas e meia a gente chega lá em Brasília. Eu tô ansioso porque vai ser a primeira vez que eu vou ver a casa do Zézinho. O Zézinho já tá se mudando já. Pra casa... Pra próxima... A casa nova e eu vou lá conhecer a casa nova dele. Que já não é mais nova. É a casa idosa já. Meu Deus, o Zézinho quer fazer uma ultrapassagem. Não, não quer não. Eu preciso... Eu preciso fazer uma ultrapassagem. Faixa pontilhada. Esperar uma curvinha passar. Não vou fazer agora porque... É bem uma curvinha aqui. Que tá falando que eu posso ultrapassar, mas eu não confio, eu não ultrapasso. Quando ela tá pontilhada do lado de cá, aí você pode ultrapassar. Quando ela tá pontilhada do lado de lá, é o cara de lá que pode ultrapassar. Quando ela não tem pontilhada, ela tá daquele jeito ali, ó... Agora pode. É, agora eu posso. Ó, você vê se tem espaço. Ai, meu Deus. Soca o pé. E dá sinalzinho e bate embora. Olha. Tem que segurar muito, pô. Porque aqui tem aquelas costelinhas, assim ó, na pista. É. E aí se tu não segura o volante com força... Capota. Eu lembro que quando fazia essas ultrapassagens com um pontinho... Véio, tu tinha que segurar aqui com a força. Porque era muito leve, sabe? O Caio que inventou de pegar uma estrada aqui, que é mais rápida. Mas dá um medo do caramba, velho. Agora pode. Agora eu posso. Vai, vai, vai. E aí tem que segurar firme o volante. Aí você volta devagar, senhor. É, você tem que voltar devagarzinho. É... Agora deixa eu mostrar aqui. Olha esse lugar aqui, velho. Nossa, olha quem estragou o carro aqui, velho. Não, tá lascado. Eu nem sei o que que eu faria. Eu ia chorar. Mano, aqui parece filme de terror. Não tem nada. Não tem iluminação, não tem nada. Além disso tudo, não tem sinal de celular. Que legal, hein? Eu tava contando aqui pro Avelino que quando a gente se mudou pra Bahia, a gente passou por essa pista aqui. E essa pista era tão perigosa, mas tão perigosa, que acontecia muito roubo, muito assalto. Como que os caras faziam? Eles colocavam vários pregos dentro de laranja, mexerica e espalhava na pista. Quando você passava com o carro, furava o pneu e você tinha que encostar, né? Aí os caras vinham armado e te roubavam. Lá na frente, antes de chegar no café centro, tem umas casinhas esquisitas, tu lembra, né? E se o carro quebrar aqui, você vai ligar pra quem? Ou, já teve dois carros quebrados ali atrás, tu viu? E dois carros bão, mas o nosso é bão-bão, né? É bão-bão. Moleque, que situação esquisita. Nós acabamos de sair de uma neblina muito forte, tem um cara que tá vindo atrás de nós, dando luz alta o tempo todo e colando, tá esquisito. Desesperado mesmo. Tá esquisito, ele não tá brincando, não. Eu tô chutando, é sério, eu tô chutando o pé, já chegou a uma metade muito alta, a gente tá numa escuridão danada, eu não vou parar, velho. Ué, é doido, né? Ele tá jogando. Jogou de novo? Jogou. Credo, filho. Eu não vou parar, velho. Eu pico esse carro aqui a 200 que eu compro, mas eu não paro. Não sei o que que é. Olha lá, ele jogando de novo. Ou ele tá jogando porque é sons ou é alguma coisa esquisita. Eu tô com medo do cara chegar perto, tá ligado? Já viu gente que bate pra poder assaltar? Aham. Vai bater nunca aqui não, Zé. Quero ver se o cara me alcançar, Zé. Credo. Me alcançar se ele tiver de posto, Zé. Tem que ser o toque ainda. O cara já apagou e acendeu o farol várias vezes. Ah, ele de novo, hein? Tá perto? Não, tá longe, tá longe, tá longe. Ah, mas não dá pra ver o farol dele não. Aí ele apagou, aí acendeu. Apagou e acendeu de novo. Não dá pra ver mais. Olha lá, não faz sentido que é uma linha reta. Olha, ele apagou. Não dá pra ver, parece que não vem cá. É porque ele chega perto, pô, quando ele coisa. Sumiu. Por que ele tá apagando, Zé? Não sei. Não faz sentido que é uma linha reta e não tem subida e descida. Não faz sentido ele sumir. Eu vi ele apagando e chegando bem pertinho, pô. É. Ele tá apagando pra pisar o pé. Isso. Ele apaga, pisa o pé. Ó, ligou de novo. Ligou de novo. Nossa senhora, velho. Cuidado, Zé, aqui. 180 por hora. Você não sabe o peso que tá escovando. Vé, que bicho esquisito. Dá poxa, velho. Lombada por aqui, Zé, você lembra? Não, só é curva. Pode ir, pode ir. Não tem lombada. Agora eu tô suando, minha mão tá suando muito. Mano, eu tô com medo da pou... Freio aqui é que a curva é muito, muito devagar. É um balãozinho. Ele tá atrás do caminhão, velho. Freio aqui é que a... Pode frear bastante, pode frear bastante, pode frear bastante. Isso. Isso. Pega o balão. Normal pra lá. Sobe. Subindo tudo? É, pode subir. Não vai sair pra lugar nenhum? Vai subir pra cá, não, vai não. Pode subir, pode subir. Tá perto? Tá, não. Ele tá atrás de um caminhão. Ele não conseguiu ultrapassar. Eu não tenho nem cabeça pra falar nada, mano. Pode ultrapassar. Vai. Eu acho que ele ficou preso atrás daquele caminhão, né? Eu também acho que eu não tô vendo mais ele. É, eu também não. Acho que ele ficou preso atrás do caminhão. Mas continua torando. Não para não, velho. Que tenso, mano. Agora aqui que tem luz vai ter... Vai ter lombada, vai ter parada. Essas coisas, cuidado. Coloquei no esporte aqui, velho. Eu fui. Ai, coração tá... Ele ficou preso, velho. Ele ficou preso, velho. Continua ganhando distância. Tá vendo? Quem tá atrás de nós agora é o up. É o up, porque eu lembro que o farol dele é amarelo, não é branco. É amarelo e meio opaco, parece. É. Minha mão tá suando. Tô suando no frio, velho. Mano, é dois pilotos aqui, pô. Eu ajudando o cara aí que ele dirige. Não é só acelerar, né, velho? Que merda, mano. Primeira vez na vida, pô, que eu passei por uma situação dessa. Meu medo tava ele fazer a gente bater alguma coisa pra roubar as coisas dentro do carro. É, eu também pensei nisso. Ou mandar a gente, alcançar a gente, mandar a gente postar armado. Sim, imagina ele batendo e aí, tipo, tentando assaltar depois da partida. Eu não sei se vocês percebeu, mas eu vi um momento, na hora que eu me desesperei, foi que ele apagou o farol e ficou sumido. Depois apareceu mais perto. Depois ele só ligou a lanterna. Quando ele apareceu e ligou a lanterna, ele tava muito perto. Foi na hora que eu sentei o pé, o cara tá ligando o farol pra poder chegar mais perto e eu não sabia onde que ele tá. Ele se perdeu na hora que ele desligou o farol e apareceu os caminhões. Ó, tem o farol vindo lá agora. Será que é ele? Agora não sabe quem é, né? É. Vai continuar. Cuidado que tem curvas, é. Reduz, reduz. Reduz. A curva é muito grande. Reduz. Isso. Eu vou parar de gravar aqui, velho. Tentar focar um pouco. Quando estiver mais tranquilo, eu voltamos quase chegando em casa. Despistamos o cara. Depois de muito tempo. Véi, nós tive que correr muito pro Kaique. Ainda tá meio chocado, tá dirigindo. Eu fiquei tenso. Imagina o Kaique. O cara do nada. Dá quatro luz altas. Começa a colar muito. Desliga o farol pra poder chegar mais perto. Quando ele liga de novo, ele tá muito, muito mais perto. E começou a seguir nós e... Muito esquisito. Era muito esquisito. Ele fazia bem assim, ó. Mostra aí. Ó, ele jogava o farol alto. E aí, o que que ele fazia? Ele fazia isso aqui, ó. Ó, ele desligava, acelerava pra colar na nossa traseira e ligava. Isso. E ligava de novo. Isso. E começava a jogar farol alto. Ele desligava o carro todinho, pra gente não saber onde que ele tava. Pra quando ele ligar de novo, ele tá colado na gente. Véi, eu vou ser sincero. Eu andei... Botei tudo que o carro pode oferecer aqui. E mesmo assim, o cara atrás, atrás, dando farol, dando farol, desligando. Aí nós fazia a ultrapassagem. Ele fazia... Fazia as ultrapassagens. Fazia muito, muito, muito rápido. O cara fazia pra alcançar, gente. Ele só não alcançou porque o carro dele não aguentou. Exatamente. Se fosse o pontinho, eu tinha dado merda. Porque a estabilidade é totalmente diferente. É, aqui eu já sei onde a gente tá. Mas é muito bom você ter uma pessoa, tipo, igual a Avilino, tá aqui do lado. Cara, se ele começar a colar muito, bota o máximo que o carro pode oferecer, faz um balão lá na frente e volta. Só que se a gente ganhasse distância dele igual a gente tava fazendo e fizesse um balão e voltasse, a gente ia começar a ir atrás dele. Ele não ia ver a gente nunca mais. Sim. Porque ele ia tá torando pra alcançar a gente. Eu imaginei altas vezes nós parando, desligando o carro em alguma coisa e depois esperando ele passar. Mas o meu medo era, tipo, se ele visse a gente. Mas ele ia ver com o farol ligado. Tô com a moçoada também. Nossa, tô... Tô tentando trocar com o leque. Passa mil e uma coisa na sua cabeça, pô. Sim. Tipo, mano, o que esse cara quer? O que ele vai fazer? Por que ele tá fazendo isso? O que eu faço? Aí, tipo, acelero, mas se perder o controle e o carro começa... Enfim, né, velho? Não tem como descrever esse momento, não. Horrível. Não, eu só quero chegar na sua casa agora, Zé. Pelo amor de Deus. Tomar uma água gelada. Se tiver uma coca, Zé. Tem. Uma coca, nossa, eu vou bater um... Sabe? A TV... A TV... Desse jeito, eles agarraram de seco. Eu me senti no filme de terror, pô. Na moral mesmo. Sabe o que eu senti? Tipo, aquelas perseguições que passam no Fantástico. Tipo, falando depois como que foi. E aquela simulação, eu imaginei isso. Eu sou morador. Deixa eu só te avisar. Tinha alguém que tava seguindo a gente, que a gente tava vindo de estrada. Se alguém falar que conhece esse carro, alguma coisa assim, você não deixa entrar, não. A gente não tem conhecimento de verdade de alguém que vai vir pra cá. Não vai vir visita. Obrigado, viu? Gente, já chegamos aqui na casa do Avelino. Graças a Deus. A gente já conheceu a casa nova do Avelino. Que sensação de alívio. O carro que tá aqui. Agora a gente tá seguro, graças a Deus. Não tem nem muito o que falar, porque em nenhuma situação a intenção dessa pessoa era uma intenção boa. Porque ninguém anda a velocidade que ele andou, fazendo o que ele fez pra avisar, porque o porta-malas tá aberto. Ou avisar qualquer tipo de coisa. Vamos supor, tem alguma coisa no carro, tem algum problema de porta-malas aberta ou lâmpada queimada e alguém avisasse com luz alta, ela não ia continuar te seguindo até 55km atrás de você. Porque, véi, quando começou essa bagaceira, nós tínhamos 55km de chegar aqui em casa. Não, foi daqui de casa não. Do café sem troco. Quando chegou no café sem troco, ainda faltava 30km pra cá. Então foi 55km. Moleque, o cara vindo atrás, dando luz alta. Se ele quisesse avisar alguma coisa na bondade, tipo, ó, véi, tá com defeito, ou sei lá, alguma coisa, ele não ia correr do tanto. Ele não ia deixar o carro totalmente apagado. Ia aparecer do nada. Ia aparecer do nada. Isso não dá agonismo. Não faz sentido nenhum. Nossa, não faz. Ó, ó, chega a arrepia, pô. E isso foi quando eu tomei um susto. O cara deu a primeira luz alta. Oxa, ele quer te ultrapassar, só que ele tava muito longe. Por quatro vezes seguidas, ele deu luz alta, aí a gente achou esquisito. Aí do nada o cara começou a vir na tora. Aí apagou o farol, aí nós, acho que ele ficou pra trás. Do nada, ele mais perto e ligando o farol de novo. Aí, ó, meu Deus. E sem contar que a gente também fez algumas ultrapassagens de caminhão e de alguns carros. E ele não parou, ele fazia também. Então não faz nenhum sentido. Sei lá, eu só vi maldade no que aconteceu. Não tinha uma opção de ser alguma coisa boa. A distância que ele começou a dar luz alta foi uma distância muito longe. Muito mais longe que esse poste aqui. Então ele não chegou perto do carro. Ele ficou dando luz alta como se ele estivesse perto do carro, mas ele não tava. Como se ele estivesse pedindo ajuda, como se ele estivesse falando, avisando alguma coisa. É, véi. Eu senti que ele, tipo, vou ficar mandando luz alta, talvez ele reduza pra parar ou acho que é alguma coisa. Nós chegamos perto e faz o que quer fazer. Eu fiquei com medo dele bater atrás. E nós falamos, putz, véi, no meio do nada nós vamos ter que parar. Exatamente. Quando parar, abordar e fazer alguma coisa. Graças a Deus, a gente teve cabeça pra fazer o que a gente fez. E foi graças a você e a Tainá. Porque se fosse duas pessoas ali que ficassem, entrassem em desespero, eu não ia conseguir dirigir. Se fosse eu dirigindo e eu sozinho também não teria cabeça. Eu sozinho também não teria. Porque eu vi que tu não tava conseguindo olhar o GPS. Ele tava fazendo o negócio, Zé, tem curva, reduz, abaixa pra cento e tanto. Porque nesse momento, a única coisa que tu quer é sumir. Que a pessoa fique muito pra trás e você use toda a potência do motor. Mas não é só a potência do motor. Tem curva, muita neblina. E assim, a gente tá resumindo isso aqui pra vocês, mas foi 55 quilômetros nessa situação. Então foi uma situação muito angustiante mesmo. E a parte da neblina eu nem gravei, pô. A neblina, literalmente, dava pra ver um metro do que tinha na frente. Não dava pra ver nada, dava pra ver nada. Se você jogasse luz alta, você ficava cego, você não via nada. Era um farol amarelo. E sei lá, agora na minha cabeça eu tô com trauma. Meu olho no retrovisor, algum farol amarelo, eu lembro da cena, a sensação esquisita. É muito ruim mesmo, mano. Juro, diante de Deus, tudo que é mais sagrado, pô. Não tem como a gente inventar essa história. Não, não. Ah, sei lá, porque alguém vai olhar... É, alguém, ah, pode ser que alguém... Mas eu tô nem aí, se alguém achar que é mentira. Eu tô nem aí, eu sei que eu passei pelo trauma, eu sei que foi horrível. E eu nunca mais vou esquecer isso. Não, eu não passo mais por ali. E tipo assim, aconselho também quem passa a não passar. Porque assim, eu passo por ali até hoje exatamente porque nunca aconteceu nada. Quando a gente foi entrar nessa estrada, a gente começou a comentar que é uma estrada perigosa. Nossa, nós vamos na estrada do Café Sem Troco, lá parece um filme de terror. É porque é conhecido como um lugar perigoso mesmo, mas nunca aconteceu nada. Você fala, é só boato, sei lá, velho. A gente nem ia colocar isso aqui no vídeo, só tá colocando porque pode servir até... De alerta pra quem viaja também pra ficar esperto. Não tinha sinal de telefone nem nada, então... Enfim, gente, é... Não tem muito o que falar, né? Já falamos pra caramba já.